Claro, aqui estão as etapas para plantar pitaia. 1. Providencie um grande pé de uma pitaia já existente da variedade de sua preferência. 2. Separe um vaso grande que tenha furos em seu fundo para favorecer a drenagem. 3. Prepare o recipiente. Coloque um pouco de brita, em uma quantidade suficiente apenas para cobrir o fundo do vaso. Então, adicione um pouco de areia por cima da brita. 4. Complite o recipiente até quase a sua borda com terra preparada para o cultivo da pitaia. Em seguida, envolva areia na terra e misture bem. 5. Finalmente chega a vez de plantar. Com o auxílio das mãos, faça um buraco bem no meio da terra dentro do vaso e preencha o espaço com o pé da planta de pitaia. 6. Logo após, complite com terra em volta da planta, pressionando, de modo que o pé de pitaia fique firmemente seguro. 7. Depois que finalizar o plantio, despeje uma camada de adubo orgânico ou natural feito com cascas de ovo na parte de cima da terra no vaso, preenchendo toda a sua superfície. 8. Então, faça a primeira rega e mantenha a irrigação entre uma a duas vezes por semana. 9. Quando o tempo estiver mais seco, a recomendação é regar duas vezes a cada semana. Já quando o clima estiver mais úmido, a orientação é fazer somente uma irrigação por semana. 10. O vaso que recebeu o cultivo da pitaia precisa ficar em um local que recebe luz direta do sol, para que consiga realizar a fotossíntese. 11. Esse fornecimento de luz solar direta é especialmente importante para o caule da planta, já que é ele o responsável por sua fotossíntese. Caso isso não aconteça, o desenvolvimento da planta será prejudicado. Ela precisa de exposição direta ao sol durante ao menos 10 horas por dia. 10. O vaso que recebeu o cultivo da pitaia precisa ficar em um local que recebe luz direta do sol durante ao menos 10 horas por dia.